Eu acho um absurdo, quer dizer, essa proposta está aqui no Senado, a Comissão de Justiça, houve uma tentativa de se votar urgência, essa urgência foi rejeitada, a Comissão de Justiça do Senado vai examinar, eu acho que vai tirar fora e vou lutar para tirar fora todas as coisas erradas que a Câmara colocou, eu acho que ali existem medidas que acabam por, propostas que acabam por atacar a essência do Poder Judiciário e do Ministério Público, isso tem que ser jogado fora. Agora, o que não pode é o ministro do Supremo Tribunal tomar o lugar do Congresso Nacional. O próprio Supremo decidiu que não interfere em questões intracórpores do poder legislativo, mas foi tudo que ele fez, interferir dizendo que o rito não seria esse. E há também um outro elemento por ele levantado, dizendo que a emenda, a proposta de iniciativa popular foi transformada, deturpada pelo Parlamento. Ou seja, com isso ele quer dizer que nós não podemos, que a medida apresentada tem que ser aprovada automaticamente do jeito que está. É claro que isso é um grande equívoco. A Constituição é absolutamente clara, o regimento da Câmara e do Senado são claros também. O fato de um projeto ou uma emenda constitucional virem apoiados por uma coleta de assinaturas, ainda que seja um número muito expressivo, não dá a essa proposta uma tramitação que impeça o seu emendamento ou que impeça o seu melhoramento ou apresentação de propostas de modificação. É uma interferência direta e brutal sobre o processo legislativo. Acho que o ministro Fux faz uma leitura completamente diferente da Constituição do que todos nós fazemos.